Senhor Presidente, na forma regimental, passo a chamada nominal dos vereadores. Por favor, faça a chamada nominal, vereador. Só peço... Aqui, a caneta está aqui. Vereador, senhor Presidente, eu vou pela ordem dos assentos, que facilita. Vereador Vinícius Simões. Vereador Fabrício Gandini. Presente. Davi Ismael, secretariano. Vereadora Melzinha. Ausente. Vereador Luizinho. Ausente. Vereador Bevalir. Ausente. Vereador Fábio Nuno. Presente, senhora. Vereador Anderson Marinho. Ausente. Vereador Max da Mata. Ausente. Vereador Zé Zito. Ausente. Vereador Rogerinho Pinheiro. Presente. Chapa 3 de Itararé. Vereador Renato Bolão. O Rogerinho é 3. Bolão, Serjão. Vereador Sérgio Magalhães. Vereador Marcelão. Senhor Presidente. Presente. Vossa Excelência. Presidindo. Mais os vereadores. Ministro Fabrício Davi, Fábio Lúcio e Rogerinho. Acórum para instalação dos trabalhos. Solicito ao vereador Davi que faça a leitura do texto bíblico regimentalmente. E aos senhores vereadores e as demais pessoas que fiquem de pé para a leitura do texto bíblico. Ministro Fabrício. Perdera o prazer. Obrigado. Leandro. Então, coisa mais nova. Passo a leitura da carta aos hebreus Capítulo 2, seu presidente Queria pedir o silêncio do plenário Por isso é necessário prestarmos maior atenção As coisas que temos ouvido Para que em tempo algum nos desviemos dela Porque a palavra anunciada pelos anjos Permaneceu firme E toda transgressão e desobediência Receberá a justa retribuição Como escaparemos nós Se desprezarmos uma tão grande salvação A qual sendo anunciada primeiro pelo Senhor Nos foi firmada por aqueles que ouviram Comprovando a Deus por sinais Prodígios, diversos milagres E pelos dons do Espírito Repartindo Segundo a sua vontade Senhor presidente, lido o texto bíblico Atualíssimo Obrigado, vereador Davi Solicito ao vereador Davi Na condição do secretário Que faça a leitura da ata da sessão anterior Queria, senhor presidente Antes de proceder a leitura Cumprimentar o vereador Sandro Parrini Que está dialogando com o PSB Ata da centésima trigésima quinta sessão ordinária Da terceira sessão legislativa Décima sétima legislatura da Câmara Municipal de Vitória O Salão Maria Ortiz Realizado dia 23 do mês de dezembro A hora regimental Na presidência do vereador Davi Ismael Solicitou verificação do coro Tendo confirmado presença Vereador Gandini, Luizinho, Marcelão, Max da Mata Nome, Reinaldo Bolão Serjão Vinicius Simões, Rondos Marinhos, Zezito E Davi Ismael no exercício da presidência O senhor presidente declarou aberta a sessão E solicitou o vereador Max da Mata A gentileza de ler o texto bíblico Que leu Livro de Isaías, capítulo 3, versículo de 1 a 8 A anarquia em Jerusalém O vereador Nome Checa assumiu a presidência E o primeiro secretário, vereador Davi Ismael Leu a ata, sendo aprovada como redigida Na hora Uso da tribuna livre Número 19 de autoria da vereadora Neuzinha Foi aprovada no momento Reinaldo Bolão Na hora das lideranças partidárias Para falar da campanha Contra o mosquito da dengue Na prefeitura municipal de Vitória Que está fazendo Onde, desde já reitero Todos os munícipes devem participar Efetivamente Max da Mata Para falar sobre a inauguração da nova iluminação pública Na curva da Jurema Vereador Zezito Maia Na hora dos oradores inscritos Voltou para falar que o prefeito E a sua administração Quebraram a prefeitura de Vitória Não por corrupção Mas por má gestão Vereador Anderson Marinho Para falar da conduta do executivo Vem tendo já Antecedendo as eleições Vereador Serjão Para falar que fez O acompanhamento Do mutirão de combate A dengue na ilha E que lamentavelmente Se deparou com cena de pessoas Que incidem em transgredir a legislação Deixando móveis No meio da rua Com encerramento da segunda fase Trabalho O senhor presidente solicitou Os senhores vereadores O registro eletrônico dos meses Para início da ordem do dia Tendo confirmado a presença dos vereadores Davi Ismael Devanir Fábio Lube Fabrício Gandinho Luizinho Marcelão Max Neuzinha Bolão Serjão Rogerinho Rogerão Vinícius Simões Anderson Marinho Zezito Maia Além do senhor presidente Não me cheque Com a presença dos 15 vereadores Câmara na integralidade presente Foi aberto a ordem do dia Aprovado por 14 votos favoráveis Requerimento de urgência Ao projeto de lei 331 Requerimento de urgência 167 Prefeitura Municipal de Vitória Lido a ata da sessão anterior Como redigido Eu solicito Aos senhores vereadores Que façam Que Pergunte se tem alguma Se tem alguma Retificação A ser feita na ata lida Não havendo quem queira Retificar a ata Como aprovado Solicito ao vereador Que faça a leitura Do expediente Peço só Que faça a leitura Só dos Dos presentes Como diz o regimento Ok Senhor presidente É pra catar? Perfeitamente Projeto de lei 360 Estelação Sucessão Locação Manutenção Conservação De abrigos Em pontos Parados De ônibus Bem como A instalação De relógios Com exclusividade Para exploração Publicitária De autor E o vereador Fabrício Gandini Projeto de lei 363 Institui o programa Vitória Cidade Amiga do idoso Senhor presidente Indicações De número 7047 De autor E o vereador Serjão Não se encontra Então deixa eu ler Uma a uma aqui Vereador Rogerinho Indicação 7059 Indicação Do Rogerinho Número 7060 Até 7064 De autoria Do vereador Rogerinho 7074 7075 7076 7077 Até De número 7000 E 124 7125 Fabrício Gandini Requerimentos Vereador Max Não se encontra No momento Vereadora Nilzinha Também não Senhor presidente Líder Expediente interno Solicito Permissão Para leitura Do expediente Externo Perfeitamente Vereador Senhor presidente Vetou Matéria Na sua totalidade Da vereadora Nilzinha Ofício 594 Ofício 574 Sancionou O projeto De autoria Do executivo Autógrafo De lei 10.538 Que deu origem A lei 8.893 Prefeito Também Sancionou O autógrafo De lei 10.539 Referente Ao projeto 197 De autoria Do vereador Fabrício Gandini Senhor presidente Lido Expediente Externo Inclua-se na ordem Do dia Os projetos Lidos Para discussão Especial Recebimento De emendas Defiro As indicações Voto De pesar Requerimento Plenário Em discussão As demais proporções Voto De louvor Moções Requerimento Sujeito A votação Em discussão Vereadores que concordam Permaneçam Como estão Aprovado Eu solicito Aos vereadores Eu consulto Aos vereadores Se os vereadores Concordam Com a supressão Senhor presidente Não há razão Porque se suprimir Vai acabar a sessão E a gente não vai ter A oportunidade De dialogar Com os servidores Não tido Portanto O grande expediente Primeira liderança Senhor presidente Vereador Zezito Maio Ausente Logo em seguida Vereador Davi Ismael Líder do PSB Com a palavra Vereador Davi Ismael Senhor presidente A câmara de vitória Realiza no dia de hoje A centésima Trigésima Quinta Vereador Vinícius Simões Sessão ordinária Do mês A câmara Que mais se reuniu No estado Isso é um sinal De compromisso Mas O sentimento Que tenho É que o maior Compromisso Que temos Que é o compromisso Com a cidade De vitória Às vezes Fica De lado Não digo isso Pelas pessoas Que saíram Porque o debate Não é sobre pessoas O debate Precisa ser sobre causas O debate Precisa ser sobre ideologia E sobretudo Ouvindo As pessoas Que se fazem presente No plenário Se posicionando Temos aqui Uma manifestação Legítima Que a gente Vem trazendo À tona Que é o debate Sobre As perdas Da assistência Social E precisamos Levar isso Muito a sério O município O município de vitória Cumpre André Estou falando Estou falando Estou falando pelo meu mandato Eu não sou nem líder Do prefeito Estou falando do compromisso Que tem De mexer no orçamento De modo que Assistência social Tenha maior verba Esse compromisso É o que eu estou falando André Cada vereador Se fizer a sua parte Se fizer a tua parte E votar Um remanejamento Maior Na verdade É uma realocação Não é remanejamento Se votar Favorável A realocação Proposta pelo vereador Davi Ismael Com vista Criação Terceiro conceito Pela As demais Emendas Feitas pela vereadora Melzinha Assistência social Teremos Uma assistência social Com uma maior capacidade De no momento De maior angústia Das pessoas Aqui na cidade de Vitória Conseguir atingir Essas pessoas E o debate Realmente André E se me permite Em razão da amizade Que tenho contigo Tem que ser feito Tem que ser feito Sobre iluminação de Natal Verma de Carnaval Fogos de artifício A gente precisa debater Porque passou um tempo Passou um tempo De vacas gordas Onde fazia isso tudo E nessa fase E nessa fase que vivemos Examinar Absolutamente Todos os gastos Públicos com lupa É função de vereador Fabinho Sei que Vossa Excelência Também tem esse compromisso Olhar para a assistência social Lembrando que Seus vizinhos Seus amigos Pessoas próximas De você Tem passado Grande dificuldade O que vejo E o que tenho Manifesto Levantado A minha voz E me empenhado É para que A assistência social Que realmente Tem pedido Socorro Que cada um Dos vereadores Assuma Cada um Consiga Além disso Temos outras áreas Que precisamos Destaque Vereador Fabio Encontrei lá Na Secretaria de Segurança Pública Dificuldades Com os números Que li De contratação Daqueles 30 Que fizeram O curso Foram 30 Pessoas Que abriram Mão De suas Vidas Muitas vezes Da sua cidade Porque vieram Para Vitória E que neste Momento A cidade Vitória No seu sentido De poder público Não as acolheu Porque Em razão De uma crise Em razão De um De um sinal Do tribunal De contas Não se faz Em meio a isso Tudo O que que fica De lição Vereador Fábio Lula Que está faltando Articulação Por exemplo A gente vai conversando O Toninho Continua falando E aí Nunca ouve Porque ele não é capaz De levar as nossas demandas Aí Razão pela qual Vereador Rogerinho A gente insiste A gente insiste Com a necessidade De se alterar O interlocutor Da prefeitura Com a câmara Porque se vai insistindo Em um caminho Se vai insistindo A falta de diálogo É tamanha Que a gente Chama atenção E continua Total desrespeito Eu só quero Eu só quero Deixar claro Que Tenho Eu Vereador Davi Ismael Tenho compromisso Em primeiro lugar Com a cidade de Vitória Para avaliar O orçamento Para avaliar O empréstimo Que está sendo postulado Pela prefeitura E para avaliar Qualquer outra medida Feita Emenda Ou projeto de lei Feito Para o vereador Meu compromisso Político Meu partido Político Está alinhado PSB Está alinhado Com a prefeitura De Vitória Mas não tem Mas não tem Obrigação De votar A toque de caixa Do jeito que queiro Sem levar em conta Aquilo que a gente Tem discutido Ou tenta Discutir no plenário Desta casa Por exemplo Você tutelar Ninguém dá retorno Próximo Próxima liderança Partidária Inscrito Vereador Luizinho Ausente Vereador Anderson Maria Ausente Vereador Fabrício Candino Paulinho a gente Está nem te entendendo Primeiro Boa tarde a todos Dizer que É importante Mais uma vez A participação Da população Aqui dentro Da nossa Câmara Isso Deveria Ser uma constante Vereador Nami E parabenizo A todos que estão Aqui neste momento Inclusive Os funcionários Da assistência Os nossos Cadastros Suplentes Da guarda E eu queria dizer Uma coisa E eu queria pedir Eu estou no horário Das lideranças Partidárias Então é o momento Apropriado para a gente Falar em relação A partidos políticos Depois tem o horário Dos oradores Que a gente tem A tendência a falar De um tema livre A minha pergunta é A quem interessa Não votar O orçamento Com a emenda Ninguém está pedindo Para não votar O orçamento Essa é uma Essa é uma É uma questão Vereador Nami Importante Por que que a gente Não vota Com as emendas Inclusive da assistência Isso aí Boa Não existe Não existe O que a gente Não está conseguindo Compreender É a discussão Ela se politizou De tal forma Que está prejudicando A cidade Porque quem Quem acha Que isso vai melhorar Alguma discussão Na cidade Não vai Não vai A emenda Sim é importante Vereador Davi Fez aqui a proposta Do conselho tutelar O assessor do Max Ele veio aqui Para fazer uma interlocução Com a gente Eu peço só um pouquinho De respeito Por um tempinho Eu ouvi Todo mundo Fiquei Ouvir Só um pouquinho Só para Só dar a minha opinião É uma Passa Depois A gente abre até Uma tribuna Aqui para você falar Mas assim A quem interessa Não votar o orçamento A gente abrir Abrir A discussão Para a emenda Eu acho fantástico Eu fiz isso No período do João Não consegui aprovar Nenhuma Nenhuma Mas eu fiz E eu acho justo Eu acho que Vereador Davi Está fazendo a discussão Do conselho tutelar Nós temos a discussão Ah vamos cortar Na atividade e-mail É publicidade É o que Vamos fazer a emenda Só que o que a gente Não está conseguindo Compreender É porque Não votar o orçamento Porque a briga Que está no âmbito De discussão ideológica De orçamento Onde vai o investimento Ela passa a ser Uma briga Política De Política Mas ouço De péssima qualidade Porque a cidade Abrir com orçamento Com doa décimo Ela não permite Inclusive Que a gente Faça os remanejamentos Importantes Para assistência Ela não permite Inclusive Que a gente Possa avançar Na discussão Do cadastro De reserva Da guarda Então A quem Interessa Não votar O orçamento Porque a gente Está protelando Outra coisa O regimento Fala 20 dias Mais 20 dias Nós já temos Três meses Que o orçamento Está na casa A minha pergunta A quem Interessa Não votar o orçamento Com emenda Ninguém está pedindo Para não fazer emenda Até porque Isso eu defendo Que faço Sempre fiz E defendo Que faço Se ganhar Ganhou E eu respeito O jogo político A política é isso Quando eu conseguia Convocar o secretário Aqui Eu ia lá No Ministério Público Garantir que ele viesse Quando veio o secretário Aqui Ganharam Fizeram a convocação Do secretário Veio aqui E explicou Nós precisamos Nós precisamos É Diferenciar O jogo político Partidário Que não faz bem A cidade Do jogo político Necessário E importante Para a cidade Outra coisa Estão Estão demonizando Estão demonizando O senhor presidente Tem mais um minuto Estão demonizando A linha de financiamento Que o BID Abriu para a cidade de Vitória Demonizando Estão chamando De empréstimo Ministro Paulo Fez O empréstimo Linha de financiamento Do BID Importantíssimo Para a cidade de Vitória Do projeto Terra João Cosa Fez um empréstimo Importantíssimo Para a cidade de Vitória Da drenagem Dos bairros O BID Ele não Ele não está Ele não veio Atrás de Vitória Vocês são bonitinhos Eu estou emprestando Para todo mundo Não está Foram quatro cidades Que foram escolhidas Foi feito um trabalho Fantástico De levantamento Das demandas da cidade E abriu-se Uma oportunidade Para a cidade de Vitória E as pessoas Vêm aqui demonizar Como se a gente Estivesse pegando Empréstimo Para pagar custeio Isso é um avanço Para a cidade Mas aí que eu falo O jogo político Entra novamente E algo que é natural Algo que é normal Se pegar Um financiamento Algo que é natural Começa a se transformar Num jogo político Por quê? Porque o PPS Não pode administrar a cidade Porque está fora do eixo Tradicional O PPS não pode Só pode ser o PSDB Ou o PT Ou o PNDB Que fica junto Com um dos dois sempre Então assim Essa é a discussão Que a gente não pode A cidade precisa entender isso Demonizar esse financiamento Que vai tratar Da usina de lixo Que vai qualificar Diversas áreas da cidade Vai ampliar E ajudar Questões em relação A assistência também A paz na cidade A segurança Que foi feito Um diagnóstico Fantástico pelo BID E a gente vem pra cá Pra demonizar Por quê? E a minha pergunta é Por que que Luiz Paulo Pôde pegar E ninguém falou nada? Por que que Paulo Artung Pegou 300 milhões De antecipação de Reut Pagou 1,5 bilhão E ninguém fala nada? O Luciano não pode Porque ele é do PPS Porque o jogo político Impede Que a gente faça Uma discussão Pra cidade Porque se o Luciano Pegar esse dinheiro Olha a preocupação Ele vai conseguir Fazer obra E ele não pode Porque se ele fizer Ele tem risco De ganhar novamente Essa é a discussão Infelizmente Infelizmente A gente está partindo Pra discussão Política Contra A cidade E desnecessária Então vou encerrar Minha fala aqui Respeito A opinião de cada um Estou trabalhando Inclusive Pro cadácio Reserva da Guarda Ampliar Pros 30 Quem está Quem está Quem está Achando que eu não estou Trabalhando Estou trabalhando Inclusive fazendo trabalho E é importante Que eu registre isso Eu sou o presidente Da comissão de segurança Estou trabalhando Dintonamente pra isso Também vindo de fechar Um acordo com o Ministério Público Mas Precisamos que as pessoas Entendam O que está em jogo aqui Não está em jogo Não está em jogo Não está em jogo aqui Já conclui O Celeste O Celeste Está inscrito Para falar na próxima Ok Então vou encerrar E depois eu volto novamente Obrigado Para fazer uso da fala Vereador Namicheka Agora sim Boa tarde Meus amigos da galeria Boa tarde Funcionários Vereadores Presentes Eu Particularmente Adoro Quando vocês Vêm aqui Pode vir com Tamborim Pandeiro Apito Pode vir na boa Essa aqui é a casa do povo O lugar de manifestação É aqui mesmo É aqui Ali na porta É na rua Eu acho que o povo Que falta Ao povo brasileiro É mais até Vigor Na manifestação Tem que vir aqui Então vocês são muito bem vindos Em várias ocasiões A gente suspendeu A sessão Durante esse ano De 2015 Muitos aqui São testemunhas Nós suspendemos A sessão Para Falação Aqui nesse microfone Cedemos o microfone Várias vezes Para o pessoal da guarda Para o pessoal Do sindicato Da cultura De todo mundo Esse microfone aqui Está aberto Para vocês se manifestarem Para vocês Se expressarem Apitarem também Não tem problema nenhum Eu só Estou justificando Isso Porque a sessão Especial Que nós Suspendemos Aconteceu No momento Em que Eu dali Percebi Que tinha vereadores Aqui Tentando Inviabilizar A condução Que eu estava Dando a sessão Condução democrática Que eu sempre fiz As pessoas Então quando eu percebi Que tinha vereador Aqui querendo Inviabilizar Porque o vereador Aqui Que for contra O prefeito Tem todo o direito De ser contra E tem até motivos Para ser contra o prefeito Que ninguém Toma posição Sem razões Sem motivos Agora A questão Não é É que Quer Inviabilizar A condução Dos trabalhos Aí Qualquer vereador Aqui E tem condições De inviabilizar Os trabalhos Quando ele Resolve fazer isso Então O trabalho Fica inviabilizado Não Fica aí um vereador Querendo inviabilizar E a mesa Querendo conduzir Não dá certo Então se o vereador Quer inviabilizar Está inviabilizado Suspente a sessão Encerra a sessão E acabou Porque Pelo regimento Se o vereador Tirar o paletó Aqui Tem que Encerrar a sessão Tem que suspender a sessão Tem que suspender a sessão Se o vereador Fábio Lima Quiser fazer um protesto Não quero que vote Essa matéria Se ele resolver Tirar o paletó Ali Eu tenho que A mesa tem que Suspender a sessão É assim que funciona Então Qualquer vereador Que quiser Bagunçar o coreto Suspender a sessão E encerrar Ele consegue E é isso que fez Então Queria só alertar Quando Eu for obrigado A encerrar uma sessão Ou suspender uma sessão É porque Alguém Inviabilizou o trabalho Só isso aí Eu queria falar Que ao longo Desse ano De 2015 Nós Nós fizemos Olha Ao longo De 2015 Nós fizemos 136 Sessões Não sei se o Congresso Nacional fez isso Não sei se a Assembleia Legislativa fez isso Fora As sessões Extraordinárias Como disse aqui O vereador O número é correto 136 sessões Ordinárias Fora As Extraordinárias Então é uma Câmara Produtiva Eu até aproveito Para agradecer Aos servidores Que nunca são lembrados Olha Os servidores aí Trabalham a benção Às vezes até mais Do que o vereador Os servidores aqui As copeiras As copeiras Que estão sempre recebendo Água, café, chá Água, café, chá Os servidores Legislativos Todos Eu faço esse agradecimento No final do ano A vocês Agradeço também Ao povo de Vitória Na pessoa de vocês De terem frequentado Essa casa Parabéns para vocês Porque Eu estou me dirigindo Ao povo de Vitória Através dessa galeria Que está aqui Que frequenta Isso aqui Espero que vocês Continuem Em 2016 Frequentando a casa Agradeço também A imprensa Os jornalistas Deram uma boa cobertura A imprensa Não só Dos aspectos Negativos Que é o que mais Atrai a imprensa Infelizmente Mas também De muita coisa positiva Que nós fizemos aqui Os jornalistas Da Gazeta Da Tribuna Dos outros órgãos Dos outros órgãos De imprensa Todos divulgaram Enfim Tivemos um ano Produtivo Infelizmente Parece que Esse Esse ano De 2015 Não vai terminar Conforme o calendário Porque Sem votar o orçamento Nós não poderemos Entrar em recesso Vamos ter sessão Amanhã Se não votarmos Se não votarmos O orçamento Teremos sessões Ordinárias No dia 5 De janeiro No dia 6 De janeiro No dia 7 De janeiro Terça Quarta E quinta E na semana Seguinte A mesma coisa E na semana Seguinte E durante Também O período De carnaval E tudo mais Porque É responsabilidade Está na lei Está na lei Se não votarmos Orçamento Não tem Recesso Eu Por mim Excelências Que Como gestor Da casa Não poderia Me afastar daqui Todos os vereadores Podem Com suas famílias Se afastarem Durante o mês De janeiro Porque é o único Mês de recesso Nós aqui Acabamos com Recesso de julho Judiciário Tem recesso De julho Tribunais Tem recesso De julho Câmaras De todo lugar Do Brasil Menos a Câmara de vitória Nós acabamos Com o recesso De julho Só temos De janeiro E no mês De janeiro Além de acabar Com o de julho Dezembro Comumente Comumente A partir do dia 22 de dezembro Os demais Poderes relativos Também Encerram Suas atividades Assembleias Todos já encerrou Todos já encerrou Estamos aqui ainda Todos já encerrou Muito bem lembrado Vereador Davi Então Eu Que não me afastaria Que não me afastaria Porque tenho que Assinar papel Todo dia Aqui na Câmara Todo dia eu tenho que assinar Eu mando papel Câmara sem papel Para mim Frequentar janeiro Já ia frequentar Janeiro Então Do ponto de vista Pessoal Estou tranquilo Os vereadores Também Acho que Deveriam Porque a questão De votar o orçamento É um compromisso Com a cidade de vitória A situação Já está muito difícil Para nós Criarmos Mais um problema Essa Câmara Não tem tradição De criar problema Para o prefeito Não votar o orçamento É Além dos problemas Que nós já temos lá Principalmente Problemas financeiros Há quem questione Outros problemas Na prefeitura Além dos problemas Que já existem Por causa da crise Por causa disso e daquilo Olha Nós estaremos Criando Um novo E importante problema Que é deixar a cidade Sem o orçamento Acho que a Câmara Não pode É feio É muito feio Para a Câmara de Vereadores É feio Tá gente Para a Câmara de Vereadores Criar mais um mega problema É feio demais Sentam a Câmara Da capital Capixaba Não é um bom exemplo Para o Espírito Santo Ó Vereadores de todos os lugares Se miram Miram na nossa Câmara Para ver como a gente conduz as coisas aqui E quem é vereador daqui de Vitória Tem a responsabilidade de ser referência Que vergonha Que nós vamos passar Para as outras Câmaras todas Sabe por quê? Porque É correto e justo Que os vereadores questionassem Os números Questionassem As informações É normal Afinal Isso aqui é um órgão fiscalizador Então O órgão fiscalizador Tem que cumprir seu papel De fiscalizar Mas esclarecidas as questões Acho que Nada mais Justifica Não Justifica Não Votarmos o orçamento Vereador Gandinho Eu agora Conversei com o vereador Serjão ali Fora Na frente inclusive Do repórter de A Gazeta Que estava junto O 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 Se considerou Esclarecida Ele falou Sim Vossa Excelência Tem mais alguma dúvida? Não Vossa Excelência Pode fazer o seu juízo De votar contra Ou a favor Ele? Posso Está em condições? Dou Ele disse isso É um homem de muita responsabilidade Vereador Serjão Até porque Um homem que pensa em ser Prefeito de Vitória um dia E será Prefeito Que ele é dedicado Ele sabe Da responsabilidade Que é isso Então eu fiquei muito otimista Com a possibilidade Do vereador Serjão E outros vereadores Também É Se darem Por esclarecidos A partir Da exaustiva explicação Dada aqui Pelo nosso secretário A quem a gente Agradece a presença Encerrando então Senhor presidente Muito obrigado Um bom ano novo De 2016 Em 2016 Com coração Quente E a cabeça fria Ei presidente Vamos trabalhar Jeteiro Adovinício Para Próximo orador Orador Vinícius Depois Vereadora Mouzinha Depois Marcelão Marcelão, depois do Marcelão, Gandini. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar e parabenizar todas as pessoas que estão aqui. O quadro reserva da Guarda Municipal, o pessoal da assistência social, os assessores, a população em geral, lideranças comunitárias que se encontram aqui. Eu acho que é importante nós entendermos que em poucos momentos da nossa história nós conseguimos chegar a esse ápice de debate político, democrático, respeitoso. Há pouco tempo não poderíamos sequer protestar nas ruas que éramos presos e torturados e hoje nós podemos aqui, diante da população, frente a frente com o povo, que reivindica, que se manifesta, falar de maneira livre e democrática, vereador Fábio Lube, e isso é importante. Mas nós precisamos votar o orçamento da cidade. A cidade de Vitória precisa ter o seu orçamento votado. Vou fortalecer a fala dos meus colegas aqui. Sem o orçamento votado, prefeito de Vitória, independente de quem seja, no caso agora é o prefeito Luciano, não é bom para nenhum prefeito, para nenhum gestor, seja um prefeito, seja o gestor de uma empresa, seja o gestor de uma escola, seja, vereador Fábio Lube, um pai de família, não ter o seu orçamento definido para gerir suas contas. Isso é muito ruim. E a Câmara de Vitória precisa votar o orçamento. A Câmara de Vitória não precisa concordar com o orçamento enviado pelo prefeito. E é bom que não concorde. É bom que não concorde. É bom que haja debate, discussão. O secretário David Diniz veio aqui pela segunda vez. Pela segunda vez. Veio em audiência pública em novembro, veio agora em dezembro, para esclarecer aos vereadores as dúvidas. Então nós não podemos ser irresponsáveis, não é com o prefeito, é com a cidade. Nós não podemos finalizar o ano sem devolver à Prefeitura de Vitória um orçamento votado, com emendas, com muitas emendas ou sem emenda nenhuma. Só que, de fato, a gente fica pensando por que protelar tanto? Porque gerenciar uma cidade com 130 milhões, com o do décimo, que é a décimo segunda parte, de um orçamento de 1,4 milhões, que já foi reduzido, vai impedir que toda a equipe da Prefeitura possa conduzir a cidade com mais qualidade. E ainda tem uma outra proposta que não foi comentada aqui muito, que a cidade precisa ouvir e entender. está tramitando também a redução do remanejo da verba de 30% para 2%. Aí eu fico pensando nas épocas onde a Prefeitura tinha mais recursos, muito mais recursos. Tinha o FUNDAP, os repasses federais chegavam, os repasses estaduais chegavam. Sabe quanto repassou o governo do Estado desse ano para a vitória? Zero. Mas é culpa do governo do Estado? Não. É a crise que está instalada. Os repasses do governo federal não chegam há três anos em algumas áreas. É culpa? Não. É a crise que está instalada. Então, em momentos onde há muito recurso, o gestor tinha 30% da verba toda para fazer o remanejamento. para a assistência ou para a educação ou para a segurança ou para a cultura. Estão propondo que ele só tenha dois. Por quê? É um momento com menos recursos. Não seria o contrário? É um momento com menos recursos, dá condições do gestor conseguir remanejar mais? Mas tudo bem. Tudo bem. quer reduzir para 25%, mas 2% é uma atitude visível e clara que não é uma atitude que envolve interesse público. É uma atitude que envolve um outro interesse. Zerar? Ah, sim. Culpa do Ceará. Entendi. Zerar. Para você ver como são as coisas. As pessoas falam, a gente tem de outras. Bom, então, a cidade de Vitória precisa entender o que, de fato, está acontecendo. Porque é o seguinte, aí vocês que estão aqui, assim, o quadro de reserva e da guarda, assistência social vem muito. Mas quando a Câmara está vazia, ninguém fala muito, não tem os, a exaltação, mas quando a Câmara enche, aí você vê os vereadores falando e de maneira populista, de que vai fazer isso, de que vai fazer aquilo. Mas, vereador Namichek, Namicheker, a população de Vitória é muito exigente com seus políticos. Ela é muito exigente. Ser vereador em Vitória, você não pode errar isso aqui. A população de Vitória, graças à democracia e a Deus, vereador Fábio Lube, é uma população que cobra os seus políticos. E por isso, talvez, nós tenhamos um debate tão produtivo político. E é importante, quem dera, se a população estivesse aqui todos os dias, assim, nos cobrando, nos exigindo que sejam cumpridas as regras e as leis da cidade. Então, minha mensagem é qual? Nós precisamos, em responsabilidade com a cidade, nós precisamos entregar o orçamento e reduzir para 2% o remanejo de verbas. É claro que não é um projeto que tenha interesse público para a cidade. lamento a assistência social e a todas as áreas do governo essa redução de arrecadação e que atinge a todos nós. Minha filha estuda em escola pública. Minha filha estuda em escola pública, usa o serviço público, usa a unidade de saúde hoje no meu bairro e sei que isso pode afetar a toda a cidade. Mas é um momento em que a cidade tem que se unir. A cidade precisa se unir em debate, em controvérsia, mas unir. E estipar do debate o interesse pessoal e o interesse de poder, que não interessa a cidade. Excluir do debate o interesse que não seja público, o interesse que não seja o interesse da cidade. Então, vereador Zona Micheck, eu, inclusive, parabenizo, parabenizo o secretário Max da Mata. Sim, era secretário há pouco tempo. Parabenizo ao vereador Max da Mata, que conduziu aqui na Câmara um estudo com os funcionários efetivos efetivos da casa, vereador Amichek, que fez um comparativo, um comparativo de análise do orçamento pelas duas partes. O secretário Diniz veio aqui, o vereador e os demais vereadores fizeram os questionamentos. Então, assim, gente, não há mais motivo por que não votar o orçamento. Não tem mais etapa para ser vencida, para votar o orçamento. Os prazos já se encerraram, o secretário já veio aqui duas vezes, os requerimentos que o vereador antes questionava e que não havia respondido foram respondidos. Então, a cidade precisa entender e saber que não há mais etapa a se passar para votar o orçamento. Não há nada mais. Vote não no orçamento, vote contra, mas vote. Dê à cidade a oportunidade, como sempre foi dada de ter o orçamento. Não vote em dia o prefeito. Vote em dia a cidade caso isso não aconteça. Então, era isso que eu tinha que dizer. Obrigado. Eu desejo feliz ano novo a todos, que Deus nos abençoe e nos dê um ano melhor que o ano 2015. Próximo orador, vereadora Neuzia, estando ausente, vereador Marcelão, estando ausente, vereador Vinícius. Vereador Gandino, aliás. Vou perguntar com o vereador Davi Ismael. Vereador Davi, pelo tempo de 10 minutos. Vinícius. Cadê Vinícius? Quero dar sequência ao debate que foi colocado, que é a responsabilidade que cada um vereador tem. O vereador Fábio Lube já fez seu juramento treinamento três vezes, três vezes. Toninho Loureja fez por cinco, eu e o Rogerinho fizemos a primeira vez no ano de 2013. É o compromisso com a cidade, compromisso que temos com a cidade. Vereador Mano, nós não merecemos nenhum parabéns quando votamos quando votamos a redução do recesso ou qualquer outra decisão moralizadora da Câmara. Isso veio cumprindo as nossas obrigações, vereador Fábio Lube. Diminuição brusca de viagens, aquilo que for viajar tem que colocar no site com função, relatório, saída de vereador ao compromisso, saída de vereador, ausência de vereador em sessão, ao desconto, como acontece na vida de qualquer profissional da área secular. Então, estamos abrindo mão justamente dos privilégios. O entendimento que tem é que isso são ações obrigatórias para que possamos devolver a cada um do cidadão de vitória, o direito de voltar a acreditar na política. Foi por isso que andamos, é isso que motiva o meu coração de tantos outros que estão no plenário que se colocam à disposição da cidade de vitória para buscar uma eleição ou uma reeleição dizendo que não concorda com a forma com que está sendo feita a política e por isso se apresenta com disposição e princípios e valores para mudar só que precisamos entender que para fazermos a diferença precisamos ser diferentes e como é difícil você entrar numa engrenagem que roda para o lado que é político e você tentar todo o tempo parar ou alterar o seu sentido mas temos vigor para isso então e concluindo temos o compromisso de termos um orçamento para 2016 acho que a incerteza vereador Fabrício Gandini temos vivido uma incerteza que tem nos custado muito no plano federal a melhor a melhor coisa que tem foi o Eduardo Cunha abrir um processo ou a Dilma se salva de uma vez isso permite a ela reassumir o controle político do país ou ela sai de uma vez e permite alguém que tenha independente da minha opinião pessoal o que eu estou entendendo e peço que não interpretem mal é que ter um processo de impeachment vai possibilitar uma pacificação não sei para qual lado mas que ela ocorra Paulinho eu entendo nem 10% do que você fala daqui então assim não adianta ficar gritando 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 que a gente não entende nada o vidro que está aí atrapalha a gente mas você tem meu número manda um whatsapp que eu leio as suas mensagens e quero quero assim deixar claro que o interesse o interesse que temos e a responsabilidade que temos é que avaliemos senhor presidente absolutamente todas as matérias que foram colocadas aí vereador Rogerinho uma reflexão a gente precisa fazer a oposição dita oposição barra independentes deu entrada deu entrada em 15 urgências utilização legítima do nosso regimento e sonolência dos articuladores políticos mas isso precisa fazer trazer a reflexão de cada um dos vereadores a necessidade de votarmos e apreciarmos as duas urgências e logo em seguida conseguimos vencer porque o que as pessoas esperam da assistência social muito mais do que um blá 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 de oratória bonita ou feia jogada para a plateia ou não esperam ações concretas é tempo é tempo de semear e não é tempo de ficar fazendo a política eleitoral que a política eleitoral a expectativa que as pessoas tem que ela fique para 2016 e não contamine o ano de 2015 aos outros anos por isso por isso que é sempre ruim tanto o prefeito como a oposição encher plenário para pressionar vereadores e assim obedecendo ao Devani encerra minha fama encerrado o tempo destinado aos geradores entramos na ordem na ordem do dia eu solicito aos geradores que façam o registro eletrônico do ponto ô Gerônio Gerônio se liga bicho você eu vou te falar hein rapaz ô pelo amor de Deus senhor presidente só nessa fase inicial queria que vossa excelência emitisse em nome de todos os vereadores uma moção de aplauso ao nosso querido Zanon deputado que está assumindo a secretaria de esportes excelente nome que ele possa continuar fazendo um excelente trabalho lá solicito a assessoria que encaminha as providências da solicitação senhores vereadores vão marcando a presença vereador Vinícius vereador Davi vereador Devani havendo coro declara aberta a ordem do dia primeiro projeto 331 barra 2015 do vereador Sérgio estando ausente segundo projeto é proposta de emenda orgânica 2 barra 2015 que entra em segundo turno de discussão e votação senhores vereadores o projeto está em discussão não havendo que queira discutir ele entra em fase de encaminhamento não havendo que queira encaminhar o projeto entra em fase de votação como o coro exigido é de 2 terços ou seja 10 votos favoráveis não acordam para deliberação próximo projeto senhor presidente só para justificar para as pessoas que nos acompanham presencialmente no plenário a não fala não é que o projeto não merece ser discutido ou debatido é tão somente para que possamos enxugar a pauta no dia de amanhã para que possamos apreciar o orçamento e o empréstimo independente independente de lá apreciarmos muito bem lembrado vereador próximo projeto é o projeto 260 barra 2015 de autoria do vereador Sérgio que está ausente projeto seguinte é o de número 101 barra 2015 do vereador Dovani alterando a redação do artigo 1º da lei municipal 2092 de dezembro de 1971 a comissão de construção e justiça deu pela constitucionalidade a comissão de meio ambiente também pela aprovação e a comissão de ciência e tecnologia idem maioria simples projeto tem discussão não havendo quem queira discutir o projeto pode ser encaminhado não havendo quem queira encaminhar projeto tem votação não havendo quórum para deliberação vamos ao projeto seguinte projeto 304 de vereador Davi Ismael projeto 304 barra 2014 que dispõe sobre a política de eficiência energética e sustentabilidade do município do município projetos foi aprovado pela comissão de construção e justiça foi aprovado pela comissão de meio ambiente e foi aprovado também pela comissão de ciência e tecnologia maioria simples projeto tem discussão não havendo quem queira discutir o projeto pode ser encaminhado não havendo quem queira encaminhar o projeto entra em votação não havendo quórum para deliberação vamos ao projeto seguinte projeto número 54 barra 2015 de vereador Serjão ausente projeto 267 barra 2015 de autoridade de vereador Marcelão ausente esgotada a pauta da ordem do dia de hoje teremos que encerrar a sessão por esgotamento da pauta de hoje convocando seus vereadores para a próxima sessão ordinária amanhã às 14 horas na hora regimental senhor presidente só a questão de ordem que a pauta de amanhã possa ser retirada dos projetos que não estão em urgência para que fiquem as matérias principais encaminhado a solicitação do vereador ao vereador Davi do vereador Davi ao diretor legislativo suiva para averiguar as possibilidades de atendimento seus vereadores já posso dar boa noite a todos vocês a vocês que acompanham a nossa sessão de hoje obrigado pela presença àqueles com os quais não nos encontraremos mais em 2016 com coração quente e a cabeça fria e a cabeça fria a cabeça fria a cabeça fria a cabeça fria